Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo aqui a regravação do tutorial da música Te Louvarei do Toque no Altar, ok? Pediram aí nos comentários para eu refazer o tutorial e o pedido está sendo atendido, ok? Então antes da gente ir aí para o tutorial propriamente dito, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Ativa o sininho aí para receber as notificações, mesmo que o YouTube não entregue, né? E comenta aí abaixo de onde você está assistindo esse vídeo e que música que está tocando na sua igreja que você ainda não encontrou no YouTube, tá? Comenta aí, beleza? A cifra desse louvor está na descrição, essa cifra é nova, então eu vou colocar assim, Te Louvarei Toque no Altar 2022, para você saber que é nova, beleza? E aí eu fiz aqui, né? Mais detalhadamente, vai passando o tempo, a gente vai melhorando e tocando um pouquinho melhor, tá? Então eu vou focar aqui mais na harmonia dessa vez, tá bom? Vamos lá, então? Bom, a introdução é Sol, né? Dó com baixo em Sol Aí Sol de novo Dó com baixo em Sol Fá e cai no Si bemol, tá? Vamos para as frases, tá? Eu vou passar exatamente aqui o que eu toquei, ok? E aí, não esquece de diminuir a velocidade do vídeo, caso você achar algum grau de dificuldade aí, tá bom? Vamos lá, então. Primeira parte aqui, ó Beleza? Então pega aí, ó Ok Aí faz, ó Ou pode ser Tá vendo? Que aqui, ó É um Um Dó com Sol, tá? Eu vou tirar aqui o dedo do meio para a cifra aparecer certinha, ó De novo, ó Tá vendo? Aí faz, ó Ok Aí vai vir agora o outro dedilhado, vai fazer Tá? Ó, de novo, ó Tá? Mais devagarzinho, ó Beleza? Vamos juntar a primeira parte, ó Aí, ó Como é que vai ficar, ó Beleza? E aí ele vai trabalhar com muita pulsação, essa música, né? Então, mesmo na introdução, ó Tá vendo? Aí repete aqui, né, ó Beleza? Aí vai fazer aqui, ó Então Vamos pegar parte por parte Primeira parte, tá? Ó Beleza? Vai fazer Ok Segunda parte Ok Aí vai vir pra cá, ó É um Fá, né? Tá vendo? Então, ó Ok, cai No Si Bemol, tá? Então Última vez, tudo devagar, sem pausa Ok E aí entra A parte cantada, né? Vamos lá, ó Aí você Si Bemol Perto Quero Estar Isso aqui, ó É um Mi Bemol, tá? É que eu inverti ele, tá? Mas é um Mi Bemol com baixinho Si Bemol, tá? Então, ó Perto Quero Estar Beleza? Sei cantar essa Mas eu não vou cantar Porque vocês já sabem o motivo, né? Si Bemol Perto Quero Estar Fá com Lá Junto Aos teus pés Si Bemol Fá com Lá Pois prazer Maior Não há E aí tem uma frase aqui do Piano Nota de Passagem Que faz Tá, ó Então, você vai estar aqui, ó Pois prazer Maior Não há Vai fazer, ó Si Bemol Dó Cai no Sol Menor Beleza? Que me render E te adorar Vou passar pra vocês isso aqui Vamos pegar só essa parte, então, ó Pois prazer Maior Não há Que me render E te adorar Agora vai fazer, ó Então, ó Tá De novo, ó Que me render E te adorar Aí, Cai no Si Bemol Viram aqui como é que é a frase? Cai no Si Bemol Tudo Que há em mim Vocês podem tocar desse jeito, tá, ó Tá, então, vamos lá, ó Si Bemol Tudo Que há em mim Tá vendo? Cai no Fá com Lá, tá, ó Tudo Que há em mim Aí, ó Fá com Lá Quero Ofertar Fá com Lá Mais Ainda É pouco Eu sei Mi Bemol Com baixinho Sol Vai cair em Sol Menor De novo, vai fazer Viu? Então, ó É... Cadê? Beleza? Então, só finalizar essa parte Fá com Lá Mas ainda é pouco Eu sei Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Agora, vai ser isso aqui, ó Si Bemol com baixinho Fá Tá? Desse jeitinho aqui, ó Não sou apenas servo Tá vendo? Aqui o acorde, ó Na verdade, isso aqui seria aqui, ó Tá? É um Mi Bemol Com baixinho Fá Tá? Vai fazer, ó Não sou apenas servo Teu amigo Mi Tá vendo? Então, ó É... Si Bemol com baixinho Fá Mi Bemol com baixinho Fá Beleza? Fá E Si Bemol Me tornei Aí aqui Normalmente faz aqui, né? Seu amigo Me tornei Deixa eu me lembrar É... Me tornei Vamos pegar isso aqui, tá? Então, ó Seu amigo Me tornei Aí aqui A gente vai fazer o que, ó Fá Com baixinho Si Bemol Mi Bemol Com baixinho Si Bemol Tá? Tudo bemol, tá? Então, ó Seu amigo Me tornei Viu? Si Bemol Fá Com Si Bemol Mi Bemol Com Si Bemol Aí, pra fazer a passagemzinha Pra voltar Você vai fazer aqui, ó Tá vendo? Mi Bemol Com Sol Fá Com Lá E agora a gente vai pra parte Do Ti Lou Varei, tá? Só tocar Finalizar essa parte, ó Seu amigo Me tornei Aí, Si Bemol Ti Lou Então, ó Si Bemol Ti Lou Aqui é Fá Com baixo em Si Bemol Depois Mi Bemol Com Si Bemol Beleza? Vai ficar Te louvarei Beleza? Agora vai vir Si Bemol Não importa Fá Com Lá Tá? As circunstâncias A C Mi Bemol Com Sol Fá Com Lá Ok? Vai ficar Não importa Não há circunstâncias Beleza? Vai fazer igual a primeira parte agora aqui, né? Igual eu te louvarei Só que vai ser Adorarei, né? Então, ó Si Bemol Fá com Si Bemol Beleza? Mi Bemol com Si Bemol Então vai ficar Adorarei Adorarei Tranquilo Vou repetir várias vezes aqui já, né? Aí volto cantando a música toda Tá? Não tem dificuldade O restante só repetição, tá? Não vai mudar muita coisa Deixa eu ver aqui O que eu escrevi na cifra Pra ver se alguma coisa mudou aqui Mas eu acho que não Ah, tem uma mudança assim Acabei de ver aqui Depois que entra a bateria Vai ter uma parte aqui Que é no Não importa as circunstâncias Tá? Que vai fazer, né? Te louvarei Aqui, mudou Não importam As circunstâncias Que aqui na primeira parte A gente já pra Fá com Lá, né? Aqui é Fá O resto tá tudo igual, tá? Adorarei Aí, tá tranquilão Somente a ti Jesus Aqui rola uma paradinha Nessa primeira parte Pra voltar a fazer, né? Somente a ti Jesus Que é igual lá no começo, né? Lá no Seu amigo me tornei A gente faz isso, né? Tá vendo? É a mesma coisa Quando a gente faz Somente a ti Jesus, tá? E o finalzinho, né? Cadê? Não importa Tu adorarei Somente a ti Jesus Tu és o meu amado Só A mesma coisa também, né? Não tem dificuldade Cifra tá na descrição Pra você baixar, beleza? E o link E o link dos meus cursos Também Pra você Se matricular E ser meu aluno Tá? No curso de teclado online Você vai ter o meu suporte E vai ter acesso Aos grupos de aluno Tá? Com a nossa comunidade Onde o pessoal lá Tira dúvidas Posta evolução Ok? Tem testes Avaliações Tudo mais Esperando Por você Beleza? Então É isso aí Até o nosso próximo tutorial A gente se vê aqui no canal Tchau Tchau